E aí galera beleza? Aqui é o GS para mais um vídeo de hoje galera trago aqui para vocês uma dica muito boa muito útil beleza? Vocês já estão percebendo aí no título né? E pela Thumbnail aí de como você ter duas contas do WhatsApp beleza? Duas contas do WhatsApp com o mesmo número com seu próprio número beleza? seu mesmo número em diferentes aparelhos beleza? Eu tô com o meu aqui que tô gravando que é o que tem o WhatsApp principal e este é o outro celular que eu tenho que eu comprei recentemente aí beleza? na loja TomTop se você quiser adquirir seu celular um desses aqui né? O link tá na descrição beleza? Então vamos lá galera vamos lá primeiramente você vai precisar abrir seu WhatsApp beleza? Essa dica é muito boa você vai ter duas contas né? Com o mesmo número aí duas contas com o mesmo número E vamos lá é você vem aqui ó peraí deixa eu sair daqui você vem aqui nesses três pontinhos aqui e pronto galera voltei aqui voltei por quê? Porque o outro gravador que eu tava gravando não tava deixando eu clicar nos três pontinhos porque ele parava né? E não deixava eu clicar ali nos três pontinhos mas agora eu tô com esse outro gravador e vamos lá para o procedimento é aonde aonde a gente parou você vem aqui você vem aqui nos três pontinhos novamente né? E aí você vem é no web WhatsApp web e pronto beleza tá aqui o WhatsApp web e tem aqui meu outro aparelho como eu falei você pode criar uma conta com o mesmo número em diversos quer dizer em diferentes aparelhos então bora lá vamos abrir aqui o aplicativo o aplicativo que eu mencionei que vai estar na descrição do vídeo também que é o web light tá aqui carregando para você ver aqui né? Quando eu carregar aí eu coloco aqui a câmera em frente do o código QR muito simples galera muito fácil mesmo fazer duas contas aí ter duas contas com o seu próprio número mesmo número e em diferentes aparelhos aqui já carregou o código né? Vou simplesmente chegar perto pronto pronto e já tá feito já tá feito aí a minha segunda conta meu próprio número com o mesmo número com o outro aparelho beleza então essa é a dica se você gostou dessa dica de hoje não se esqueça de deixar seu like não se esqueça mesmo deixe seu like deixe deixa deixa aí seu like e se inscreve para que você não possa perder para que você não possa perder nenhum conteúdo aqui no canal de estruturas então é isso até o próximo vídeo